A CIDADE NO BRASIL Não, Pai, quando penso em desistir, uma voz diz não Não, Pai, é a voz de Jesus que livra-me da morte Quando morreu em uma cruz, mudou a minha sorte Eu não vou parar Quando penso que estou fraco, estou forte Estou, quando penso que vou sozinho, vai comigo O Senhor, vinte e quatro horas a me ajudar Por isso que eu canto Para o mundo ver E eu não vou parar 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 Eu não vou parar